A gineciada que vai aos amigos da Skol, aos amigos da Light Cacimiro de Abreu, no ano de 2008, foi campeão por lá também Foi embora na opinião, deixa o touro rodar, deixa o menino trabalhar Cadê o grito do povo, tanto da opinião Trabalhou legal, cadê o grito do povo, merrou da roseta, pula fora Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim do Tony Nascimento, viajou José Renato de São Lourenço, Espírito Santo Capixama Agora ninguém vai te querer Nota do menino, 84 pontos a nota dele Tudo que eu quero é você de porta, tô te esperando, vem bater na minha porta Pega fogo, cavaleiro Vamos lá, rebola todo mundo É desse jeito Prefeitão Vinícius Farah Estou Emissão organizadora 4 ao 2, ele bateu pra fora Foi embora do Caramelo 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 violento, caramelo violento, caramelo violento Caramelo Já tenta o boiadeiro pra decolar É rodeio zeitoro, é madanias rocha O menino do Colorado é o paranaense Ele vem do berço do rodeio em cavalos Abriu a porteira, foi embora, foi embora o paranaense Olha lá, pulou impaçoacado, pulou picado Cadê o grito do povo, joga na opinião Tempo dele 6.64 Tem mais trem pra descer Retouro complicado Rede Globo do Tony Nascimento É Carlos Antônio O menino de Pedro Camara E do Espírito Santo Vai sair Bateu pra fora O competidor O Toro Complicado Olha lá É o Rede Globo do Tony Nascimento Balancinha I've got some big news The bank finally came through And I'm holding the keys to A brand new Chevrolet Have you been outside? It sure is a nice night How about a little tell drive Down by the lane? There's a place I know about Where the dirt road runs out We can try out the four-wheel drive Come on now, what do you say? Girl, I can hardly wait Get a little mud on the tires Cause it's a good night Be out there soaking up the moonlight Be out there soaking up the moonlight Stick out a little piece of shoreline I've got the perfect place in mind It's in the middle of the night It's in the middle of nowhere Only one way to get there You gotta get a little mud on the tires Moonlight on a duck blind Catfish on a trot line Sunset's about nine This time of year We can throw a blanket down Cricket singing in the background And more stars And you can count On a night this clear I'll tell you what we need to do Is grab a sleeping bag or two Build us a little camp Você está com a companhia de rodeio Tony Nascimento É comigo mesmo do lado de cá Cristiano Silveira de Mercedes Animal Mercosul do Tony Nascimento Campeão de Santo Antônio de Padoa 2009 Abriu, a porteira foi embora Pega na Roseta Vai Neguti As dozes fora, batida puxada Cada um grito dos Flamengues Ele torce pro Flamengo E agora você tá bonita Pega Vieram criticar Que Minas não tem mar Do mineiro tanto faz Se Minas não tem mar O mano tem Minas Gerais Vieram criticar Nota dele, 80 pontos Pode aplaudir, 80 pontos Não para de chover Foi a ata que vem do pão Tá pronto ele pra viajar Ele sentou, balançou novamente Cavalo complicado Eu quero ouvir o grito do povo Cadê o grito do povo Olha lá Eu falei cavalo duro Cavalo pulador Pode gritar pra ele Cadê o grito do povo Olha lá Tem que gritar pra ele Palmas pro cavaleiro Pulou alto demais Pulou alto demais Quem gostou Uma salva de palmas pro cavaleiro do Mato Grosso Oito segundos no placar Nota do menino, 73 pontos A nota dele Ai que saudade de vida Anotou da moçada do poder legislativo Uma câmara de vereadores que trabalha lado a lado com o prefeito O Rocio muito obrigado pelo carinho Pronto ele ali É a BBL É complicada O Armando abre a porteira Abriu, decolou Já foi embora Olha como pula Pula de lado Pula atravessado O Chavoseta aí Mandou lá em cima de novo Puxa a bonita Câmara do Rio de Janeiro Salva do povo Seguro Põe dinheiro é mole Quero ver Cimarrrrrr Câmara do Cinelli Uma salva de palmas Salva de palmas É o convencedor Vem cá Flamenguice Pra quem foi a gineteada? A sal montada Foi pra todo o povo presente aí Esse povo maravilhoso Porque sem esse povo A gente não faz rodeio Dança pro povo Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sai no bolo Vai Quero ver Vai 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 É o curso Aí, segura, Antônio A salva de palmas A salva de palmas Põe Alô, José Ricardo Essa daí é pro senhor O nome vice-prefeito Abriu a porteira Foi embora Animal Marro É pulado O cutucano A Roseta E as duas esportas Puxando em cima A mão lá Sensacional Puxou de lado Cadê a salva Pro Cavaleiro Pede pra sair Se perdeu E ficou bravo Pede pra sair Se você levou Fora Bebe o manquete Uma salva de palmas Uma salva de palmas Pro Cavaleiro Nota 78 Teveu uma coisa Teveu uma coisa O que? O Rio Alô Comissão organizadora Alô Marcotel Beijo do goido Tá pronto Ele pra decolar Bateu pra fora A porteira Abriu Olha lá Todo complicado Apitou O juiz Aconteceu Alguma coisa O pessoal de Juiz de Fora veio também, o nosso muito obrigado É um boiadeiro pronto pra viajar, o Toro todo veio pra ele Ele não abre a porteira, abre ele decorando Vai junto com ele, três rios Eu vou ganho em todos, tem que ter opinião, boiadeiro E nós só quero o Senhor aproveitamento Todo veio, todo veio Todo veio, todo veio Júlio Rodrigues, doro, doro, pelo Brasil O Toro é complicado, o Toro pra ele é um sabor Tem mais um que teve no comercial da AMB É Fernando Aparecido de Barbosa, São Paulo Ele é cavalei É touro suborno pra ele É porteira número cinco Bateu pra fora, porteira viu, foi embora o competidor Olha lá, bateu o botão desse aguardar Cadê o grito do povo, tem que aplaudir o menino Trabalhou legal, cadê as palmas, cadê as palmas do cavalo E... Fiz E naça do competidor, chega do lado de lá Até o momento do zero, 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 zero Sem operadora Quero mandar um abraço muito carinhoso ao Senhor Marinho O Senhor Nelinho O Senhor Nelinho, pra quem não sabe, ele que tem lá o cruzamento Que faz essa boiada de rodeio, foi embora o competidor Cadê o grito do povo, o Toro é o Red Globo É da boiada do Tony Nascimento O Senhor Nelinho hoje Ele Que é responsável pelos maiores cruzamentos De todos os rodeios do Brasil Se eu tô chorando, a culpa é sua Se eu tô sofrendo de paixão Dói demais, meu coração Seu papapana foi embora, o Reinaldo Lima O Toro é o acerola, é pulador O menino tem opinião As palmas pro boiadeiro Auxilio boiadeiro lá Auxilio chego, salva a vida Tá tudo bem com o menino O Toro é o imigrante, o Toro é o imigrante Tá pronto ele pra decolar Porto número 4 Paraná querido Abriu a porteira, foi embora o Paraná Solidão bateu na porta Saudade foi atender Uma hora conversando, só falaram de você A bola bate na rede, a galera grita que é gol Se nós dois se encontrar, mulher de três guio no show Nós vai dar um show Vem festa de rodeio Um beijo do peão Vem cowboy e violeiro No palco a emoção Na arena em oito segundos Ele não pode cair É o verdadeiro peão Deixa a poeira subir Na arena em oito segundos Ele não pode cair É o verdadeiro peão Deixa a poeira subir O touro pula, é mais forte o peão Peão segura, animando o povão O touro pula, é mais forte o peão Peão segura, animando o povão Se os pingos da chuva fossem limonada Ai que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Se os pingos da chuva fossem limonada Que bela chuva seria Se os flocos de neve fossem de sorvete Ai que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Se os flocos de neve fossem de sorvete Que bela neve seria Raios de sol Se os raios de sol fossem de chicletes Ai que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Se os raios de sol fossem de chicletes Que sol legal que seria Olha só o que eu vou te ensinar É tão fácil a gente assoviar Faça um biquinho Respire um pouquinho E vá soltando o ar bem devagar Se você já sabe assoviar Ouça agora com muita atenção Quando estiver triste pra tristeza espantar Tente assoviar essa canção Olha só o que eu vou te ensinar É tão fácil a gente assoviar Se você já sabe assoviar Faça um biquinho Respire um pouquinho E vá soltando o ar bem devagar Se você já sabe assoviar Ouça agora com muita atenção Quando estiver triste pra tristeza espantar Tente assoviar essa canção Quer saber muito mais sobre o nosso trabalho e sobre o rodeio brasileiro? Visite o site www.tomiracimento.com.br Rádio Quem cai no bagueto de Presidente Kennedy Desputa final cavalo Pro cutu pra ele Campeão de Kishamã 2009 Campeão de Miracema 2009 Adil já foi Cadê o grito do povo? Grita pra ele Olha lá Isso é clube da cima E o favor dele intervá-los A nossa comissão É organizadora que vai A gente vai